Ouça, por uma na voz Um menorzinho sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Carro a vida e pegou num plantão E na favela era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha Puta, ele tava no alto da pente Olhando já que eu resgato a forte Mó saudade que vários amigos aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte No estado é genocida com o morador De olhar na lápis eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou De dia de tragédia com cheiro de morte No estado é genocida com o morador Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas querem me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas querem me dar Tô ligado, tô ligado Tô ligado, quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída, desde que nasci vou vivendo e aprendendo Botada pro alto e modo rajada Em homenagem do pb meu fachado De carro bicho a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu momento, sabe a vida eu tô vivendo Fodendo elas com prazer, sem amor, sem sentimento Respeitado na cidade, amado na comunidade Cê perdeu a essência de criar Pois eu não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar Hoje onde eu passo todas querem me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar Hoje onde eu passo todas querem me dar Força! Tchau! 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 Tchau!